Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Conheci assim, eu tive algumas experiências, inclusive acho que posso dizer que as piores da minha vida no futebol foram aqui, porque nunca fui muito bom, tenho que ser sincero nisso aí, mas eu sempre frequento até porque tem o pessoal ali da equipe do Arroio, que eu me dou muito bem com eles, a gente trabalha junto em algumas oportunidades e eu sempre venho visitar quando eles estão jogando, mas agora eu acredito que cada vez mais engajado no turismo de Itapes, com essa oportunidade de estar exercendo aí uma função pública, além de obrigação, acho que o meu dever é estar presente cada vez mais nesse tipo de evento, até para poder fomentar, incentivar e se Deus quiser, com o trabalho que eu pretendo colocar em prática, aprimorar o que está sendo feito. E até perguntava para ele se ele já, porque eu nunca tinha visto ele no Arrozão, se ele estava sendo apresentado hoje para o Arrozão, estava debutando, mas acho que ele já conhecia, né? Já, já, mas ele não é muito adepto do futebol, né? Nem ele, nem o pai dele, e também estou providenciando um uniforme para ele, não pode vir sem camisa para trabalhar, né? Então, é, mas tirando a brincadeira de lado... Com ele que eu estava sentindo um cheiro de naftali, não sabia da onde, mas era da camisa do Grêmio dele. Na verdade é o seguinte, realmente, acho que veio para somar, então é na época de crise que tu começa a usar a criatividade e... Na época de crise, isso a gente aprende em alguns eventos aí, tu tem que tirar o S da crise e criar alguma coisa. Exatamente, então é nesse aspecto que com certeza vai ter inovação. Para nós encerrar, eu vejo que tu está motivado até na carona do Guilherme, com a sangue novo aí, o Silvinho afinal é candidato ou não é? Isso só o tempo vai dizer, né? Não adianta eu querer ser candidato, eu acho que ninguém pode se projetar a ser candidato sem ter antes de ter uma pesquisa e saber se está bem aceito, enfim, isso é bem para depois. Loucura labial! Nós vamos ter uma aula de tango básico agora, tá bom? Meu braço, minha mão esquerda na mão direita dela. Agora, meu braço direito vai aqui, ó, nas costas dela. Isso, posição de dança, junta os pais, olha para ela, ok? Tenha fé que vai dar tudo certo, vamos até aí. Agora vamos fazer isso juntos? Eu só passo o básico para que você desfrute a noite nos bailes ou nos salões durante a aula, você já chega sabendo um pouquinho do baixo do tango. Não se preocupe que ela vai voltar para a sua frente, ok? Vamos na música? Vamos na música? Vamos lá, DJs! Bom, tudo bem? Vamos de novo até aí? Olá! Vamos lá! Tudo bem, mano? Como você está? Não como você, mas gostaria! Fala aí, rapaz! Eu estou abrindo uma fábrica de ralo. Fábrica de ralo, é? É ralo, ralo. Sim, sim. Vou trocar de assunto. Rapaz, agora você falou um negócio de comida, me lembrou um incidente que aconteceu aqui em casa hoje. Que couve? Eu fui cozinhar um ovo. Rapaz, tinha um pintinho no ovo, rapaz. Agora, imagina se eu cozinho com pinto dentro. O Rosane, o Flair agora começou a beber, mas tu deu alguma chance para ele? Estava muito bom. Dei muita chance para ele, eu dei um bocado de chance para ele, mas ele não quis nada, ele não quer nada na vida. Ele só quer mesmo, só a vida que ele quer beber, cachaça. Ah, ele está tomando cachaça, mas ele está mais bonito, mais elegante, mais bem vestido, né? Ele parece um macaco, é feio demais, só assim você vê. Ele parece um sonhinho. É feio. Qual o interesse, então, que tu tem nele? Porque eu sou bonita, eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Isso é porque eu vim naquele homem, porque eu tenho muitos homens. O Flair, tu anda bebendo mesmo, tia? Até agora, eu não gostaria de falar isso, né, amigo? Mas tu não quer falar nada sobre isso? E o senhor queria o quê? Que eu respondesse para o senhor. Se tu anda bebendo e dirigindo táxi. E eu pergunto qual a resposta que o senhor queria que eu respondesse ao senhor. O senhor conhece um 5-7? O senhor conhece? Tá bêbado mesmo. Eu não sei o 5-7. Loucura labial! Vai lá, mano, acerta! Olha, tiro, tiro! Te abriga! Te abriga! Vai, vai! Te abriga, vai! Olha só! Abaixa muito o tiro! Nesse momento a polícia brisa! Vai, vai! Vai, vai! Bora, bora! Bora sacar por aqui! Vê! Olha, olha! É muito tiro! É muito tiro! É muito tiro em cima da polícia! Do policial! Pode chamar mesmo, tá? Da polícia!